Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito E apesar de tudo De nos amarmos Tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir Me magoar Pra entender Certas coisas não valem a pena Que o amor Ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar Alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo o que a gente tem direito Até mesmo escutar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até o seu direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nós te encontrar Aprendi Aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro Desarmá-los Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até o seu direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Amor Sousa Amor Amor Foi igual a chuva Molhando a poeira que está no chão Você foi chegando e se apossando do meu coração Entrou pelas meias e chargou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada e molhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem que cai pela rua Você foi chegando até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu você era saudade Não continuou naquela tempestade Eu que fui a vítima do bem-corado Chorei no lençol Você foi amor, vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Levando a enxurrada Levando a folhagem que cai pela rua Você foi amor, vendaval e paixão Você foi chegando até ter certeza Que eu era sua Que eu era sua Quando amanheceu você era saudade Não continuou naquela tempestade Não continuou naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor, vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois vem o sol Que cai de repente, molha e vai embora A Martine ג barrels Que cai de repente, molha e vai embora Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar pação Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância, não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para me encontrar Para mim não tem distância Já não tem hora Quando o amor se faz chegar Para que se esconder Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Eu estou aqui Tiro o amor Tiro o amor Tiro o corpo fora Na hora da Passa o tempo todo Me olhando E depois me diz E depois evita me amar E depois evita me amar Passa o tempo todo Disfarçando E depois me diz Foi sem querer Não aguento mais voltar Tiro o amor Desse jeito A cabeça vou perder Se me provocar Vai ter que amar Um sobriquedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar O meu segredo Se provocar Vai ter que amar Um sobriquedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar O meu segredo Passa o tempo todo Me excitando Tira o corpo Fora na hora da gata Passa o tempo todo Me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo Disfarçando E depois me diz Foi sem querer Não aguento mais Voltar no fora Desse jeito A cabeça vou perder Se me provocar Vai ter que amar Um sobriquedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar O meu segredo Se provocar Vai ter que amar Um sobriquedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar O meu segredo Um olhar fascinante Que não para de iluminar Feito lua Feito lua brilhante Todos os meus desejos Todos meus desejos Não posso te esquecer A líquido de champanhe Que embriaga meu coração Faz com que te acompanhe Na viagem dessa emoção Nada é proibido Quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te caro Enquanto viver Tente desvendar Tente desvendar Tente desvendar Um olhar fascinante Que não para de iluminar Feito lua brilhante Que parece me acompanhar Uma luz tão acesa Que transforma tudo ao redor Com a doce beleza Que faz a minha vida melhor Tua pele macia É o veludo da sedução Transpirando poesia No suor da nossa paixão Eu começo a sonhar Que só existe você Dono dos meus desejos Não posso te esquecer A líquido de champanhe Que embriaga meu coração Faz com que te acompanhe Na viagem dessa emoção Nada é proibido Quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero Enquanto viver Enquanto viver A líquido de champanhe Que embriaga meu coração Faz com que te acompanhe Na viagem dessa emoção Nada é proibido Quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero Enquanto viver Enquanto viver Enquanto eu viver Enquanto eu vivo Enquanto eu vivo Enquanto eu vivo Me faz amor Faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Me faz amor Que eu dou tudo de mim Chegue mais perto e me faz um chameiro Que eu me derreto, me viro do avesso Saudade pra mim tem endereço Traga de você o que eu não conheço Faz amor Faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Eu dou, amor, 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 amor assim Me faz amor Que eu dou tudo de mim Quando penso no muito que pode fazer Abraça meu corpo Mata de prazer Sentindo tua pele morena Teimoço Que saudade de você Faz amor Faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Chegue mais perto e me faz um chameiro Que eu me derreto, me viro do avesso Saudade pra mim Saudade pra mim tem endereço Saudade pra mim tem endereço Traga de você o que eu não conheço Faz amor Faz amor Faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Faz amor Faz amor Que eu dou, dou tudo de mim Quando penso no muito que pode fazer Abraça meu corpo Mata de prazer Sentindo tua pele morena Ei moço Ei moço Que eu dou, 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 dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Faz amor Que eu dou tudo de mim Me faz amor Me faz amor assim Que eu dou, eu dou, eu dou tudo de mim Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Dentro de mim Em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem os filhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Você Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Que ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Em você Deixo tudo em fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer Não posso pertencer a você Meu amor Ai Eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem os fins Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Em você Vamos cantar juntos Vamos lá Nós estamos separados Há mais de um ano Mesmo assim te amo tanto E não consigo te esquecer Sua imagem está gravada Em minha mente Que me deixa tão carente Dependente de você Como dói Como dói Como dói ver você com suas amigas Comentando nossas brigas Tudo que houve entre nós Num momento Finge até Não sente nada Mas por dentro a dor me arrasa E me faz chorar depois Ah, solitão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, estou sentindo uma coisa Estranha em mim Isto é o meu fim Eu quero ouvir essa galera aqui da frente Cantando bem alto É agora, hein Nós estamos separados Há mais de um ano Mesmo assim te amo tanto E não consigo te esquecer Sua imagem está gravada Em minha mente Que me deixa tão carente Dependente de você Como dói ver você com suas amigas Comentando nossas brigas Tudo que houve entre nós No momento Finge até Não sente nada Mas por dentro a dor me arrasa E me faz chorar depois Ah, solitão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, estou sentindo uma coisa Estranha em mim Estou sentindo uma coisa Estranha em mim Isto é o meu fim Isto é o meu fim Quebrou, 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 quebrou meu coração Em mil pedaços Em mil pedaços Tentei juntar Não deu, quebrou, 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 quebrou meu coração Em mil pedaços Tentei juntar Não deu, não deu, não deu, não deu Amor quebrado, não dá pra rolar Me cuidei de corpo e alma Viajei no teu sorriso Quanto mais eu te amava Mais eu guia o paraíso Lembro as loucuras dos teus beijos O seu perfume, o seu batom São pedacinhos de saudade Com você gosto de pom-pom Sonhos de verão No meu coração É triste acordar No frio da solidão É triste acordar No frio da solidão Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, quebrou meu coração Nem viro pedaços Tentei juntar Não deu, não deu, não deu Amor quebrado Não dá pra rolar Mergulhei de corpo e alma Viajei no teu sorriso Mas eu te amava Mas eu guia o paraíso Lembro as loucuras dos teus beijos O seu perfume, o seu batom São pedacinhos de sabade O que? Com você gosto de pom-pom Sonhos, sonhos Sonhos de verão No meu coração É triste acordar No frio da solidão É triste acordar No frio da solidão Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou meu coração Em mil pedaços Tentei juntar Não deu, não deu, não deu Amor quebrado Não dá pra rolar Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou meu coração Em mil pedaços Tentei juntar Não deu, não deu, não deu Amor quebrado Não dá pra rolar Quebrou, quebrou Amor, quebrou Com a gula Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Onde foi que errei Se há mistérios não sei Só sei de mim Que não vou mais me machucar Meu olhar diz que sim Coração diz que não Minha boca sorri Forçando para não chorar O meu corpo te quer Num desejo total Mas meu orgulho não te pede Pra ficar Eu te afago nas lembranças Eu busco forças na esperança Que você chegue me pedindo Pra voltar Eu me naufrago em seu suor Qual um barquinho de papel Eu busco estrelas nos teus olhos Eu me lambuzo no seu mel Eu me lambuzo no seu mel Eu faço tempo pra você Pra você E vou... E vou... Quero saber se esse alguém que você ama Ama tanto a você Mais do que eu Quero saber se esse alguém que você gosta Gosta mesmo de você Mais do que eu Eu gostaria de saber O que é que tem de especial essa pessoa Para você estar querendo me trocar assim à toa E que milagre em mim E que milagre em mim Você tentou buscar No fim das contas Quero ver se realmente ele terá capacidade Pra lhe prender Sinto a você Sinto a você Longe de mim Sinto saudade Aí vou ver se ele é mais do que eu Ninguém irá te amar Mais do que eu Ninguém irá te amar Ninguém irá te amar Mais do que eu Dovido muito Eu sinto que esse alguém que você fala Fale tanto em você Mais do que eu E que esse alguém por quem às vezes você chora Chore tanto por você Mais do que eu No fim das contas quero ver Se realmente ele terá capacidade Pra lhe prender Se então você longe de mim sente saudade Aí vão ver se ele é mais do que eu Ninguém irá chamar Mais do que eu Ninguém irá chamar Mais do que eu Quero ter uma casa humilde e linda na fazenda Ver a minha amada usando chita e renda Quero ver o sol com sono se deitar Por trás da plantação Quero ter um rio passando perto pra eu nadar sem roupa Um pomar completo pra adoçar a boca Uma sombra boa pra poder dormir Quero um bom cavalo Quero um bom cavalo Pará e uma serra branca Cavangar no campo e de alegria Tanta Quero até fingir que sou um bom peão Quero meu café secando no terreiro aberto Ver a criançada bem feliz por perto Ter a liberdade esparramada pelo chão Vou sentir o cheiro de um telã cobrindo minha perna Quero muito e ter bonito pra enfeitar a serra E ter a madrugada pra minhas canções poder cantar Vou pedir pra aparecer da minha padroeira Pra fazer da minha terra grande companheira Pra conseguir um dia tudo isso achar Quero um bom cavalo Pará e uma serra branca Cavangar no campo e de alegria tanta Quero até fingir que sou um bom peão Quero meu café secando no terreiro aberto Ver a criançada bem feliz por perto Ter a liberdade esparramada pelo chão Quero um bom cavalo Pará e uma serra branca Cavangar no campo e de alegria tanta Quero até fingir que sou um bom peão Quero meu café secando no terreiro aberto Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção Pelo couro e fios Pelo couro e fios das roupas Que agasalham Que agasalham a nossa nação Obrigado ao homem do campo O boiadeiro e o labrador O patrão que dirige a fazenda O irmão que dirige o trator Obrigado ao homem do campo Obrigado ao homem do campo O estudante e o professor Do sol que brilha no céu Do sol que brilha no céu azul Do sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul E obrigado ao homem do céu E obrigado ao homem do campo Que deu a vida pelo Brasil Seus atletas, heróis e soldados Que a santa terra já cobriu Obrigado ao homem do campo Que ainda guarda por ser a raiz Da cultura, da fé, dos costumes E valores do nosso país Obrigado ao homem do campo Pela semeadura do chão E pela conservação do folclore Nem punhando a viola na mão E pela conservação do folclore Em punhando a viola na mão Lá, 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 Lalalalalala 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 Toda pressa viva dele Pode crer que estou no meio Cada instante uma nova sensação Festa de moça bonita Todo mundo se agita Esta é a festa do bovão Faça chuva ao sol Mesmo assim eu vou Pra festa de roteiro Lalalalalala 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 Esta é a vida Do cauão imoderno Faça chuva ao sol Mesmo assim eu vou Pra festa de roteiro Lalalalalala Na primavera Lalalalalala 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 Outra vez eu pego a estrada Sem capa e sem boiada Na caminhonete Mesmo cavaleiro Se não for alguma intriga Não discuto eu vou pra briga Esse é meu instinto Aventureiro Faça chuva ao sol Mesmo assim eu vou Pra festa de roteiro Lalalalalala 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 Esta é a vida do Galvão e Monero Faça chuva ou sol, mesmo assim eu vou Na festa de Roteiro e levo meu amor Na primavera, verão Se agigantando a cada momento Ninguém mais segura o nosso Brasil Pelo seu presente desenvolvimento Será a potência do ano 2000 Grandes rodovias cruzam nossa terra Aviões por centros cruzam nossos ares Linhas do metrô cruzam a cidade Aviões gigantes cruzam nossos mares É o Brasil que vai lutando e vencendo É o Brasil que os brasileiros estão fazendo As águas branias do Rio Paraná Nas proximidades da Costa Iguaçu Uma aliança Brasil Paraguai Estamos fazendo a gigante Taipu Tenho o soldadinho do Rio São Francisco O Rio Tocantins, o Aramaçari Milhares de obras estão se erguendo Desde Oiapoque até o Ruiz É o Brasil que vai lutando e vencendo É o Brasil que os brasileiros estão fazendo Torra o petróleo nosso ouro negro Que tem o valor do diamante azul O Brasil gigante ganha mais um filho E o novo Estado do Mato Grosso do Sul O desbravamento da bola amazônica E a rodovia transperimetral São marcas patentes do nosso progresso Tal e qual um feito sobrenatural É o Brasil que vai lutando e vencendo É o Brasil que os brasileiros estão fazendo É o Brasil que vai lutando e vencendo É o Brasil que os brasileiros estão fazendo É o Brasil que vai lutando e vencendo Não é ouro, nem diamante, é grão de areia Pois tudo isso para mim é ilusão Não são de ferro, nem de aço, minhas veias Não é de pedra o meu pobre coração O diamante corta o vidro, corta o aço Ouro compra quase tudo nesta vida Mas nada disso compra esse meu fracasso Pois em meu peito a paixão formou ferida Cada palmo, cada pedra dessa estrada Tem uma história sepultada junto ao cor Um homem triste vai seguindo a caminhada Na longa estrada leva a vida assim tão só Nem o sereno, nem a chuva, nem o vento Sabem ao certo porque levo a vida assim Felicidade já não houve meu lamento Há muito tempo ela separou de mim As nuvens claras, montanhas e campinas Ficam me olhando quando vou estrada fora Lá vai um culto, ó meu Deus, que tristecina Há cedo amando a boa estrada e vou embora Mas tenho a chuva, tenho o vento como amigo Que apaga o rastro e leva tudo de rodão Pode apagar todos os vestígios de um menino Mas não apaga a cicatriz de uma paixão Meu pai morava comigo quando nasceu meu filhinho Ele ficou tão contente por ter aquele netinho Foi ele que me ensinou a dar os primeiros passinhos O menino foi crescendo com tanto amor no velhinho Que somente ele dormia no colo do vovozinho Mas quando ele fez dois anos, meu velho pai faleceu O menino sentiu tanto que também adoeceu Com a tal paralisia, certo dia amanheceu Não podia mais andar seu corpinho Não podia mais andar seu corpinho enfraqueceu Deitado em sua gaminha Chamava pelo avô seu Foi aí que eu me lembrei que eu tinha uma fotografia Peguei e dei pro menino pra ver se ele se entretia Quando ele pegou a foto já sorriu de alegria Apertando contra o peito essas palavras dizia Meu querido vovozinho Quanto tempo eu não devia Com toda sua inocência falava pro retratinho Volte de novo comigo meu querido vovozinho Desde que o senhor foi embora eu fiquei aleijadinho É grande meu sofrimento eu não sei andar sozinho Volte de novo comigo Pra guiar os meus passinhos E naquele mesmo instante meu filho se levantou Com o retrato na mão pelo quarto ele andou Daquela fotografia uma lágrima brotou E mesmo depois de morto meu querido pai chorou Foi o milagre da foto O meu filhinho sarou O meu filhinho se levantou O meu filhinho se levantou O meu filhinho se levantou E aí E aí